Baby Eu não sei porquê Não sei porquê, mal levei do Bruno Ô Bruno, levei de você cara, desculpa ai Fica da arte, entendeu? Da arte, só isso? Ah não, vamos embora Dois símbolos demoníacos ai, tá vendo ai, tá vendo? Dois símbolos, um ali e o outro lá atrás ali, tá vendo? Um é o demônio ali pra fora e o outro lá atrás é o demônio da raça Ué, eu tô rindo Ué, 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 ué! 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 Obrigado.